Bem amigos do esporte, mais uma vez nós estamos acompanhando o futebol do Vale Paraíba e nesta tarde aqui na De Paraíba, a equipe de Itaubaté comandada pelo Barriga e o Independência acabou vencendo o Ismênio de São José por dois tentos a um. Barriga, a equipe apresentou um grande futebol, um conjunto muito bom. Você preparou ou essa equipe é a mesma que disputou o Campeonato Amador de Itaubaté? Não, é a base mesmo, mas a gente estreou hoje uns quatro ou cinco jogadores. Até o conjunto nosso sentiu um pouco do conjunto que a gente tinha do Amador lá. Sentiu um pouco, a gente estreou um zagueiro, um lateral, um atacante, um meia, tudo o que chegou agora, depois do Campeonato. Então, mas eu acho que o que foi o ponto de desequilíbrio que dificultou para a gente no final foi a expulsão do volante nosso que dificultou para a gente. A gente ficou com dez na final de jogo, eles trocaram o jogador e eu na realidade estava, naquela hora já tinha feito as trocas, as trocas de trás. Eu estava sem uma peça de posição para o volante. O Barriga, eu percebi, não só eu como a gente estava fazendo um comentário na cabine da imprensa, que a equipe de Itaubaté, o Independência, no primeiro tempo veio bastante sólido no jogo e no segundo tempo parece que ele caiu um pouco de produção. Isso é devido a quê? Cansaço? Jogo de manhã também ou não? Um pouco de cansaço, nós tivemos três jogadores que jogaram de manhã, né? O Boyer jogou de manhã, o Zé Roberto jogou de manhã e o nosso meio, o Relaxo, o número oito e o gol de manhã também, semifinal, em Taubaté, na segunda divisão. Então, cansaram um pouco e a gente foi. Mas até o lance da expulsão, a gente estava, o jogo estava pau a pau, a gente estava tendo oportunidade, eles tinham, estavam chegando, a gente teve, eu acho que até as melhores oportunidades, tivemos uma bola na trave no segundo tempo, tivemos uma outra oportunidade boa. Até aí, depois da expulsão, e por ser uma peça-chave, um volante de marcação, eu não tinha outra pessoa na posição para colocar, aí se equilibrou um pouco a favor do Ismene, eles conseguiram fazer um gol, a gente conseguiu segurar o resultado do gol de 1. Só diz aí para a gente e todos aqueles que acompanham o Esporte e Vale, não existe muita dificuldade para isso, esse acúmulo de jogos. O Ismene também jogou de manhã, um jogo difícil de manhã, acabou empatando com o Niso da Vila e você também aí, com problema em Taubaté, jogadores já vêm cansados, não atrapalha um pouco a competição, tudo isso? Atrapalha, mas eu acho que as ligas, de Taubaté, de São José, a Cáceres, tem um ano inteiro para acabar o campeonato, estamos em meados de outubro, o campeonato amador não acabou ainda, e de Taubaté acabou. Eu tive um jogador só lá, porque ele é da segunda divisão, inclusive jogou hoje, domingo que vem, já não joga mais, porque jogou na semifinal, o time dele perdeu. Mas aqui em São José, o pessoal é da Bandivale, prejudica o símbolo de São José na Bandivale, prejudica o símbolo de São José no estadual, então dificulta para todo mundo. Bem, nós vamos aí desejar para que você faça aí uma boa campanha na Bandivale, uma grande trajetória, represente bem a cidade de Taubaté e estamos esperando grandes resultados por você. Parabéns a você, parabéns a sua equipe pela vitória. Muito obrigado a vocês. Ok? Ok. Minha barriga.